O som de uma rádio AM é inconfundível. Nas ondas da amplitude modulada, a rádio Timbira surgiu e reinou por 83 anos, levando a voz do locutor a viajar por quilômetros. A primeira rádio pública do Maranhão sobreviveu ao surgimento da TV e da internet e a partir desta terça-feira, ressoa sua história e pioneirismo em frequência modulada FM, ocupando a faixa 95,5 MHz. A mais antiga, que agora é a mais nova de todas, segue um processo natural de modernização da rádio na administração do governador Carlos Grandão, colocada em prática pela gestão do secretário de Estado de Comunicação, Sérgio Macedo, e da diretora-geral da Timbira FM e secretária adjunta de Rádio Difusão, Maria Espíndola. A migração para a FM, ela atende a uma determinação do Ministério das Comunicações, mas, na prática, para o ouvinte, a gente dá uma modernizada, uma dinamizada na programação da rádio Timbira, mantendo aí a qualidade da informação, a preocupação com a notícia, com o interesse público, a relevância dos fatos, com atenção para a produção musical brasileira e, em especial, a produção da música do Maranhão, né? Acho que é um espaço privilegiado agora que o artista maranhense vai ter para veicular o seu trabalho. O diretor de programação da Timbira FM, Robson Junho, explicou que a nova programação considerou duas vertentes, ao mesmo tempo em que foi uma construção coletiva envolvendo técnicos, jornalistas, publicitários, programadores e artistas. Levou em conta a trajetória histórica da emissora, que, apesar das mudanças, tem continuidade. O objetivo da rádio Timbira, em quase 83 anos de AM e agora em FM, é sempre estar ao lado do ouvinte. O rádio do ouvinte é o nosso grande companheiro. Passando por momentos memoráveis, com elenco impecável e estrutura com vários departamentos para atender às necessidades dos ouvintes e com futuros grandes locutores de trajetórias que representam a nova geração da Timbira FM. É uma experiência única, assim, poder presenciar essa migração, poder sentir esse frio na barriga, na barriga, de como vai ser. É algo surreal e muito importante para a gente, como profissionais de comunicação, a gente aprende todos os dias. Vivenciar essa migração para o FM é realmente para entrar para a história. De estagiária, a apresentadora, Daniela Kline, que comanda o Timbira News e que abre a nova grade de programação da rádio, conta que o momento é um marco histórico. A programação está recheada com muita informação, muito esporte, entretenimento, música e também prestação de serviço. No caso do Timbira News, o programa que abriu a grade de programação da nova FM, da rádio Timbira FM 95,5, vai englobar todas essas editoriais e, claro, com a participação sempre do ouvinte. Com mais conectividade com o ouvinte e maior atuação das redes sociais, com transmissões ao vivo no site da rádio, no YouTube e em aplicativos disponíveis para iOS e Android, a mais antiga agora é a mais nova de todas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho